A solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Tá mesmo assim nas igrejas Querendo viver comigo Mas o destino não deixará Só em casa que hoje Eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Só em casa que hoje Eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Por aqui meus amigos Eu vou abrir meu coração Pra dizer até breve Luz pra cima Todo mundo Um abraço Do divino e dovisete Dos violeiros do Brasil www.rodeiototal.com www.rodeiototal.com